E a Demorô? E a nossa Demorô? Essas férias não acabam nunca, é? Ah, o Dudu tá me dando saudade outra vez da Demorô. Tem hora que me dá uma recaída. Recaída, recaída. Saudade da Demorô. Você tá com saudade da Demorô também? É, tá passando férias lá no Peru. Mas não consegue ficar longe do bem na hora. Ela me mandou um áudio perguntando se eu tô colocando no ar as piadas que ela deixou gravadas antes de viajar. Ele disse, né, você tá colocando no ar? Eu falei, tô, lógico, né? Eu tive que avisar que ela não precisa se empenhar tanto, porque no mês das férias ela não vai ganhar como funcionária do mês. Aqui a gente tem a funcionária do mês, né, aqui na TV. Mas ela não vai ganhar, ela tá de férias. Isso demorou barato, viu? Vamos conferir quais piadas que ela separou pra gente. Pode rodar, vai lá, Piel. Outro dia saiu um avião lá de Brasília, lotado de deputados, senadores. E esse avião foi direto pra Manaus. Aí sobrevoando ali a selva amazônica, o avião, buf, caiu. Caiu numa fazenda lá. E tinha um fazendeiro perto desse lugar do acidente. Vendo aquela tragédia, o fazendeiro pensou, o jeito é enterrar todo esse povo, né? Aí ele foi lá, cavou uma vala enorme, foi jogando homem dentro, foi jogando gente. Aí quando o fazendeiro terminou de enterrar o marado lá de Brasília, um helicóptero passou sobrevoando. E sobrevoando baixinho ali no lugar. Aí o piloto desceu, né? E foi lá falar pro fazendeiro. Ele falou assim, ô moço, cadê o povo todo que tava nesse avião? Ele, ah, tá debaixo da terra, eu acabei de enterrar. Aí o piloto do helicóptero disse assim, ah, pelo amor de Deus, eram todos políticos importantes de Brasília. Não tinha ninguém vivo, não? Aí o fazendeiro falou assim, ó, eu até perguntei, tem alguém vivo aí? Uns levantaram a mão, mas politicamente, né? Aí você sabe como é. Hernandes, eu conheci um certo governador por aí, que falava tudo errado. Aí teve um dia que ele se empolgou num discurso, né? Aí ele falava assim, meu povo e minha pova, nós vai reformar as escolas, nós vai asfartar os bairros. Daí o assessor dele não aguentou. Foi lá e falou assim, ô governador, vamos empregar o plural, né? Dá mais voto. Aí o governador continuou, isso mesmo, muito bem lembrado. Lembrado, nós vai empregar o plural, o pai do plural, a família do plural. Jesus amado. Ai, meu Deus do céu, quer dizer que o plural já roubou emprego, a família do plural já roubou emprego, é cada uma. Demorou até que você foi bem, viu? Até que você foi bem.